Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, estamos aqui pro lado de cá com bastante calor, né? Hoje é segunda-feira e segunda-feira a gente quer dar aquela tapinha na casa e organizar a casa, né? Pra semana ficar já tudo ok. Graças a Deus não temos roupa suja pro lado de cá, né? As roupas sujas já foram lavadas tudo no sábado, então roupa tá muito tranquila pro lado de cá. Precisa mesmo dar aquela organizada na casa, que a gente passa o final de semana assim bem mais relaxadamente, né? E aí a gente não acaba não mexendo com casa não. Mas hoje, né? Sendo segunda-feira, já tá bem tarde por aqui, já tá na parte da tarde mesmo, né? E aí eu vou dar aquela limpeza, a organização na casa aqui, só pra manter a casa mesmo organizada, mas não é fácil nem nada disso. Mas é isso, eu vou compartilhando com vocês aqui, né? Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo por aqui. Então não esquece de deixar seu gostei no vídeo, inscrever no canal se você não for inscrito e bora acompanhar mais um vídeo por aqui. Bora lá, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí 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 O nome dele tá aqui, ó, dormindo. Miguel. Veio passear, visitar ele, né, Bruno? E é isso. A gente vai caçar assim, ó. Organizado, igual eu falei pra vocês. Não tem muito o que fazer, não, né? Gente, eu quero preparar com vocês um pão de queijo agora. E aí, eu vou fazer esse pão de queijo pra gente tomar café. Fazer, né, assado de manhã. Tomar café da tarde, direitinho. Eu gosto sempre de ter um pão de queijo, alguma coisa assim, pra estar assando, né? É bem bom. E aí, eu vou fazer com esse polvilho doce aqui, tá? Mas se você tiver asas, ele também dá certinho também. Aí, eu vou usar um quilo de polvilho, viu? Aí, eu vou usar esse queijo aqui, ó. Aí, eu cortei, né? Vou usar esse daqui, que é o queijo Minas Mecura. Aí, eu tô usando a metade dele. E a metade desse queijo aqui, que é aquele queijo frescal. Só que aí, eu deixo ele ficar na geladeira. Aí, ele fica durinho assim. Ele não fica tão frescal, sabe? Aí, ele fica bem durinho. Aí, eu vou usar metade, metade que eu tenho aqui na geladeira. Eu ia usar só esse daqui, né? Mas aí, como eu tenho ele ali, aí, eu vou pôr metade, metade, dá certinho também. Aí, leite, óleo, ovo. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que faz direitinho aqui. Aí, a gente já vai usar a medida de 150 ml em tudo, tá? Se você não tiver esse copo aqui, medidor, pode ser aquele copo americano, sabe? É 150 ml que esse aqui, esse copo é. Aí, se você não tiver o copo medidor, se você tiver o copo americano, dá certinho também. Pode medir toda a receita dele aqui, tá? Aí, eu vou medir aqui. 150 ml em tudo. E aí, a gente vai colocar primeiro pra colocar os líquidos pra ferver. E aí, eu vou mostrando pra vocês direitinho como é que eu faço. E aí, eu vou colocar nessa panelinha aqui, ó. E aí, como eu vou dobrar a receita, que é pra 1 kg de polvilho, eu vou medir aqui 300 ml, tá? De óleo, 300 ml de leite e 300 ml de água. Tá bom? A gente vai colocar aqui. Nessa panelinha aqui pra poder levar pra ferver. Gente, agora a gente vai levar essa misturinha aqui pra ferver, tá? Assim que ferver, a gente vai colocar ali no polvilho pra escaldar o polvilho, viu? E agora a gente vai usar uma colher dessa aqui rasa, tá? Colher normal de comer mesmo. Rasa de sal. Então, vai dar uma mexidinha aqui, ó. A misturinha já tá fervida já. A gente vai virar aqui, ó. Vai virar aos poucos, tá? Já esfriou, né? Aqui, polvilho. Agora eu separei aqui oito ovos e a gente vai quebrando aos poucos pra gente ver se vai precisar de oito mesmo, tá? Vou quebrar aqui, ó. Vou quebrar três, duas vezes aqui pra gente poder ver. E agora é mão, tá, gente? Agora a gente vai colocar o queijo aqui pra ver se vai precisar a quantidade certa de ovo, tá? Eu coloquei três ovos, mexi e agora a gente vai colocar o queijo aqui. Gente, e o ponto da massa é esse aqui, ó. Tá vendo? É grudando mesmo, ó. Tá vendo? É esse ponto aqui, ó. Se você for fazer consistente, né, demais, vai ficar um ponto de queijo duro. E aí o ponto da massa é esse aqui. Agora a gente vai passar um pouquinho de óleo na mão, vai untando e vai boleando e colocando na forma. Mas o ponto é esse aqui mesmo. Tá vendo, ó? Bem melecando mesmo. Vou limpar minha mão, lavar aqui pra gente poder bolear. Pra ver as mãos, agora a gente vai pôr um pouquinho de óleo assim na mão, ó. Passando assim um pouquinho de óleo, é só pra untar a mão mesmo. E aí vai fazendo as bolinhas, sabe? E aí... Tá boleando. Aí o tamanho que você quiser. Vou fazer esse pequenininho, não vou fazer muito grande, não. Esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Gente, fiz os pão de queijo tudo aqui, coloquei nessa forma quadrada. E o restante coloquei nessa... Nessa forma redondinha aqui. E aí vocês podem ver que os pão de queijo tá tudo do tamanho padrão. É aqueles que... Mesmo tamanho que a gente compra na mercado mesmo, sabe? Nem grandão demais e nem pequenininho demais. Aí o total dessas duas formas aqui deu 42 pão de queijo, tá? E é um tamanho bom. Quando eu assa, né? Cresce também, tamanho. E é um tamanho bem bom. Mesmo tamanho que a gente compra esses pacotados de mercado, sabe? E ó... Deu 42 total, né? Pra congelar. E aqui... E esse aqui, eu separei pra assar, que foi 14, tá? Isso, 56 pão de queijo que deu, total. Esses aqui eu vou assar, que eu vou assar 14 pão de queijo, ó. Tamanho normal também. Tudo padrão, tá vendo? E aí, deu bastante pão de queijo, né, gente? Bastante bem. Isso compensa bem, né? Gente, ó. Seu pão de queijo, tá vendo? Olha que lindo que ele fica. Ele fica... Dobre um pouquinho de tamanho, né? Não cresce tanto, porque eu fiz tamanho padrão mesmo. Mas tá bem quente. Acabei de tirar do forno agora, mas olha que bonito. Lindo, lindo, lindo. Aí eu vou só esperar esfriar aqui, que eu vou mostrar pra vocês por dentro como é que ficou. O meu pernil aqui é com limão. Tá bom, né? Agora eu vou colocar aqui uma colherzinha de alho triturado. E uma colherzinha de limão pepe também, ó. Meio que eu ia usar o sal. Ele é basicamente isso que eu uso de tempero. Eu gosto. Quando fizer. Gente, coloquei essa panela aqui pra poder fazer um arroz. E aí eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui, tá? E aí naquela panela lá no fundo eu vou fazer uma batata gratinada, né? Mas é bem simples mesmo. Vou colocar um pouquinho aqui de alho triturado. Uma colherzinha de sal. Hoje eu vou fazer o arroz assim, gente. Deixar o alho dar uma douradinha aqui, tá só? Batata inglesa fatiada com sal pra cozinhar. Gente, o arroz ali tá pré-cozido. E aí eu acabei de fazer agora a batata gratinada. Não coloquei no forno ainda não, sabe? Mas eu não gravei pra vocês, não. Porque eu tô gravando essa receita aqui pro short, sabe? Mas aí qualquer coisa, se vocês quiserem que eu gravo. Como é que eu faço essa batata aqui. Aqui pro canal. Vocês me falam no comentário aí que eu gravo pra vocês, tá? Mas qualquer mão também vai ter no short aí também. Tá? Vocês querem dar uma olhadinha rapidinho. Facinho de fazer também, tá? E aí eu vou colocar no forno ali daqui a pouco, né? E é isso, gente. Deu bastante, viu? Aí fica uma delícia também. É muito simples, mas fica bem gostosa, né? Virou, hein? Treze. Treze. Tchau. 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 Gente, ó. Acabei de tirar do forno agora. Olha que lindo que fica, né? Olha, muito lindo e fora o sabor. Maravilhoso, viu? Tá bem cremoso isso aqui, viu? Nossa, acabei de tirar agora o forno. Graças a Deus, tá prontinho. Olha, gente. Que delícia, viu? Próximo dia por aqui. Estamos como? Com chuva. A gente tá tão fresquinho, mas tão fresquinho que hoje. Ontem eu tava reclamando, né? Que tava calor e tudo. Mas hoje, graças a Deus, a gente tá muito fresquinho. Ó. Descendo a alvinha boa. Mais boa, tá? Maravilhoso. E aí, agora, estamos na parte da tarte do lado de cara. Já fiz janta, né? Tá ali pré-cozido, tudo pra terminar a janta mesmo. Hoje tem culto, né? É, ensaio das irmãs. Depois é estudo bíblico, mas tá. Daqui a pouco eu não abanhei. E é isso, gente, ó. Só passa o pão de queijo. Ficou muito bom. A única coisa que eu falo pra vocês, que quando for crescitar o sal, ao invés de crescitar a meia colher, que eu coloquei ali, no meu paladar ficou sem sal, tá? Aquele que dá uma colher cheia, sabe? Daquela de sal, que aí vai ficar bem temperadinho o pão de queijo, vai ficar muito bom. No meu paladar, né? Eu achei que faltou um pouquinho de sal. Mas se você não gostar de um pão de queijo muito, né? Muito assim, temperado, que você tá bom sem sal, dá oi. Alô, pessoal. Bom? Aqueles... Todos que seguem minha tia, dá o like aí, pra ver, no favor. Irmão do Bruno, tá aqui passeando. Dá coraçãozinho, ó. Dá coraçãozinho, Miguel? Corte nesse canal, se inscreva, que me ativa aí pra um outro vídeo, quando eu acabar esse. Isso aí. Aí tá aqui, Bruno. Tá todo feliz, né? Quem veio com o Cia, ver o Bruno, aproveitando, né? Que ficou esses dias tudo sem aula, do carnaval aí. Aí aproveitou e veio pra cá pra ver o Bruno. Aí tá aqui, doceoso pra quando chegar, né? É, claro, né? E é isso. O Bruno tá trabalhando hoje, né? Ele tá o cedinho, aí tá aqui, esperando o Bruno. E é isso, gente. Igual eu falei pra vocês, só acrescenta mais. Eu sempre comi o paladar, eu achei que o pão de queijo ficou faltando um pouquinho de sal. Mas se você gostar sem sal, é aquele quantidade certinho. Mas pra mim ficou faltando. E só passa, gente, o pão de queijo. Ficou muito bom. Fica muito bom. Eu amo fazer daquele jeito ali, sabe? Eu gosto sempre de ter na geladeira, né? Porque é bom, prático, né? É só jogar no forno mesmo e assar. Aí eu congelei tudo, né? Coloquei no saquinho, separei de 14 em 14 cada saquinho. E aí coloquei no frizz. E aí quando eu fizer assar, é só jogar no... Como é que fala no forno? Rapidinho. Nossa, foi uma delícia. Ficou muito gostoso. Faltou o pouquinho que saiu, como eu falei, tá? A batata também que eu fiz, né? A batata... Como é que chama? A batata que eu fiz no forno, eu gravei pros shorts aí, né? Se vocês quiserem ver receita, tá nos shorts. Mas se você quiser também que eu gravo aqui pro canal também, é só comentar aí que depois eu gravo pro canal aqui, tá bom? E aí ficou muito gostoso também. Ficou bem cremosa, sabe? Ficou bem bom. Eu não mostrei muito o final da comida pra vocês, não, porque, né? Todo vídeo, talvez o que eu faço comida eu faço isso, eu volto. E aí, a gente jantou, ontem tomei banho, fui ensaiar os jogos. Gente, eu vou falar mais uma coisa só. Pão de queijo da minha tia, delicioso. É, meu filho. Ficou gostoso, né? Quanto pão de queijo você comeu? Cinco. Cinco pão de queijo, né? Meu, não é, ficou bom. Né? Comer cinco pão de queijo, Eu vou aceitar, eu aceito. E aí, mandou o brasil. Cinco pão de queijo. Você vê que ficou bom, né? Criança no mente. E aí, gente, igual eu tava falando, é, ontem, né? Eu terminei, né? E aí, tomei banho, fui ensaiar os jogos. E aí, hoje, temos ensaios. E é isso, gente, que foi por aqui. Não teve muito que gravar, mas aí, o que foi acontecendo realmente, né? Na vida real, eu fui gravando pra vocês. E eu espero muito, se vocês gostarem, de acompanhar esse vídeo aí. Então, não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, se inscrever no canal, se você não for inscrito. Grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! A Vi tá aqui, gente, ó, futucando, futucando, mas futucando mesmo. A barriga tá enorme, bem grandona, né? Estamos quase pronto. Vou próximos, né? De o Ravi nascer. E aí, tá aí, graças a Deus, crescendo. Tá enorme, futucando demais. E é isso. Graças a Deus. Tchau pra vocês, gente.